e no vídeo de hoje trouxemos variedades de tábuas de passar bem modernas para te dar uma mãozinha na hora de escolher a sua tábua perfeita inspiração aqui não vai te faltar mas antes de começarmos já deixa aqui o seu joinha se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade hoje em dia há diversos tipos de tábuas de passar desde a mais simples e tradicional até as mais modernas que podem ser instaladas na parede e são multifuncionais independentemente do tamanho da sua casa ou apartamento a um modelo bem moderno ideal para você existem modelos de tábuas de passar feito sob medida veja esse que fazem com que a tábua dobre e que seja guardada dentro da gaveta assim acaba de vez a preocupação em onde guardá-las esse é moderno mesmo um destes objetos práticos e muito funcionais é a tábua de passar de embutir veja esses modelos produtos modernos essa opção te oferece uma série de vantagens para o seu lar como a praticidade de uso e facilidade na instalação e a cada dia que passa o espaço útil em casas e apartamentos vem se tornando mais reduzido hora pelo tamanho mais limitado dos espaços para construção ou hora por uma questão mesmo de preços mais acessíveis para a venda com isso cada projeto de decoração necessita de móveis e acessórios diferenciados que agreguem em si funcionalidade praticidade e charme na medida certa as vantagens de ter uma tábua de passar bem moderna são várias como por exemplo ocupar menos espaço dentro de cada ambiente a facilidade de montagem e desmontagem a praticidade de uso em qualquer situação também é importante a integração com outros móveis da casa evitando a extensão do ferro de passar roupas e aí comente aqui embaixo qual dessas tábuas de passar super modernas você gostaria de ter aí aqui na sua casa é a modernidade e conforto não tem limites vamos ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia e tchau tchau tchau